Bernardo Cativa foi apanhado pelo primo em flagrante a violar a sua própria tia. Eu cheguei do Lubango ontem, então aquela emoção que é de saudade, fui visitar a família, posto lá, estava embragado, comprei mais um litro de vinho eu e a minha tia, e passamos a beber, então o meu primo lá em casa estava discutindo com a mulher dele. Então o motivo era só eu e a minha tia resolver o problema com os meus primos. Então dali, quando surge essa coisa de que eu estava tentado violar a minha tia. Mas por que está acusando de violação? Sim, com base do meu irmão, do meu primo, ele diz que me encontrou, eu tentava violar a minha tia. Ele é que diz ou te encontrou mesmo? Me encontrou. A polícia deteve também um jovem Lima, que na passada quinta-feira em Luanda, zona do Kikus, assaltou a cantina do seu próprio pai e levou o equivalente a 24 mil dólares americanos. Na hora da fuga, mataram o guarda por asfixia. De forma fria, reconheceu a gravidade da ação. Estamos à espera da sentença só. Estás consciente do que fez? Sim. Alguns foram detidos por posse ilegal de armas, furto de viaturas, motorizadas e por drogas. Sobre apreensões efetuadas, tivemos 15 viaturas apreendidas por falta de documentos e outros caducados e por condução ilegal. Tivemos quatro motorizadas também apreendidas por falta de documentos e sete armas de fogo, sendo uma 5 AKMs, uma Galil e uma Uzi. Tivemos vários artigos também apreendidos entre 29, entre televisores, geradores, botijas de gás, aparelhos de som e outros motociclos. Tivemos 150 gramas de droga, mas propriamente liamba. Sobre detenções, fizemos 127 detenções, dos quais 23 foram em flagrante delito. O Comandante-Geral da Polícia Nacional quer, por isso, intensificar o trabalho operativo, com o objetivo de rapidamente reduzir a criminalidade em todo o país e, em particular, na capital. Ambroso de Lemos alertou ainda às famílias a cumprir com o seu papel.